Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e um vídeo de vídeo muito, muito, muito legal porque eu estou aqui com a minha mamãezinha Tá bom, vai, continua E aí a gente vai responder algumas perguntas de papo calcinha Eu pedi papo calcinha, mas tem umas perguntas aqui no meio que não é tão papo calcinha assim E a gente segue Eu não pude separar muitas perguntas papo calcinha total porque minha mãe, ela não Sistemática É, não tem essa liberdade com a minha mãe, tá? Então, é, de falar sobre essas coisas e tudo mais Então, é isso, deixa muito like, regaça os dedos no like Se inscreve no canal, a gente tá arrumado, 2 milhões Então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo, ativa o sininho Seja vídeo todo santo dia, 7 horas da noite, segue no Insta Tá aparecendo o sininho pra vocês E comenta aqui o que vocês querem ver no canal esse ano de 2023 Tá bom? Então, bora lá A Jéssica mandou Um beijo, Jéssica, obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim Vocês duas brigam? De vez em quando De vez em quando, dá um ranca-rabo aqui É, de vez em quando, dá uns ranca-rabo Principalmente quando eu falo uma coisa Que eu não concordo Que ela não concorda E aí, dá uma discussão Minha mãe é o tipo de pessoa que ninguém pode discordar dela Se eu falo um negócio e a pessoa discorda de mim, é tudo ok Tipo assim, não, é... Não, 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 ok Mas quando eu cheio de falar, não tem discordância, é porque é E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo Lógico que não É, é Então tá, então é isso O que ela fala tem que ser Não é que eu falo tem que ser, é que é o certo Então eu não venho querendo desviar o caminho, arrumando conversa pra passar, não É isso aqui, ponto, acabou Não, mãe, não é desviar o caminho Se você desviar... Aqui não sei o que... Não, não... Não é desviar o caminho, meu amor Não é desviar o caminho Você tem a sua opinião e eu tenho a minha opinião Não tô desviando o caminho, não Tá, mas a gente discute, mas depois... Você acaba fazendo o que você quer E começa numa briga aqui de novo E é isso É, essa é a discussão, gente A gente discute depois, tá tudo ótimo Não é que briga nem nada, não É discussão, briga É só discussão mesmo É discussão, não é briga Não é coisa pra ofender, nem bater, nem nada, não É discussões que a gente tem, mas direto também Sueli Santos mandou um beijo Sueli, obrigada pela sua pergunta A Margara usa fio? Fio de quê? Dental? Gente, já usei, já usei muito Quando eu era uma uva Só que eu sou abacaxi, não tem como Como é que eu vou? Eu não tenho coragem, não Coloco, não Meus biquíni é bem sériozinho agora Calcinha, mãe Ah, calcinha do dia a dia? Eu tô achando que é de piscina Mas de tudo Fio dental, calcinha, fio dental Não uso Já usei, já usei Muito Mas depois a gente vai pegando a certa idade Emborda, tal, tal Aí muda pra aquelas calcinhas mais Tipo senhora Mas quem sabe isso muda, né? Já vamos pra pergunta da Camila Mills Um beijo, Camila, obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim Dona Margarete quer namorar? Tudo bem por você, Virginia Adoro sua família Obrigada, amor Ah, não sei se eu quero namorar Uai, você tá falando Não, a gente não sabe, gente Eu tenho 57 anos Né? Aí, vamos supor Eu, tá tranquilo pra mim Não é uma coisa que tá me fazendo falta Né? Minha vida tá ótima Mas vai que eu conheço uma pessoa, né? Um cara e tal Gosto dele e tal Aí pode ser que role o namoro Ok, legal Mas não que assim Que eu tô querendo namorar Né? Só se pintar Se acontecer Eu quero Eu vou deixar rolar Se eu gostar, né? Eu acho que aqui não vai gostar não Não, eu acho que se o cara for gente boa e tudo Sim, vou gostar Tipo, ok Agora se ele não Não, mas claro que se você não for gente boa Não vai ter chance de ser uma comigo, né? Uhum Então, tá bom Então, tudo bem com mim Tipo, eu falo assim agora Vamos ver Mais pra frente Quero só ver se acontecer Eu não consigo nem imaginar Eu chegando e falando com ela Se Virgina, eu tô com o namorado Eu acho que a Virgina vai ser mais de boa Que o Zé Felipe Ai, que o Zé Felipe vai ser mais de boa Eu acho que não, amigo Eu acho que tipo assim Eu falo que eu vou ser mais de boa E eles ficam falando Ah, não, não, não Só que eu acho que eles vão fazer amizade Bem mais fácil com o cara Eu vou ficar mais na retaguarda O Ilinha, mas o Zé Felipe, né? O Ilinha, mas o Zé Felipe Fala, fala, fala Mas se o cara for gente boa Chega aqui conversando Ele já apaixona Tipo assim, já leva pro coração É Vai ver a água Porque assim Hummm Primeiro eu gosto de pe... Aí vai Mas se for gente boa mesmo E depois eu vou abrindo Depois eu vou... É, vai convivendo É, vai convivendo Vai dando certo Próxima pergunta Do C. Eduardo Um beijo, amor Obrigada Eduardo e Daniela Feitosa Deve ser um Insta junto De casal, né? Como ser uma mulher independente Mesmo depois da maternidade? Essa pergunta é uma pergunta boa Que eu se falei pra minha mãe Porque ela foi mãe muito cedo E com quantos anos? 19, né? 19 E ela ainda não tinha independência financeira dela total Então acho que ela é melhor responder Porque quando eu fiquei grávida da Maria Alice Eu já tinha uma independência financeira, né? Eu já trabalhava Então eu já consegui, tipo Trazer minha mãe pra morar perto de mim Pra me ajudar Já consegui contratar babá Enfim Já consegui porque eu já tinha uma condição financeira Uma independência financeira É, uma independência financeira Agora quando você engravida Sem essa independência financeira E você quer conquistá-la Já é mais complicado Mas, gente, eu acho que cada situação É de acordo com a pessoa, né? Eu, pelo menos, quando eu tive o Ilinha Eu não trabalhava fora, né? Eu nem tinha chance De sair pra trabalhar Porque primeiro que o meu marido não permitia Mas já a Virginia Quando eu tava grávida da Virginia Eu já trabalhava fora, né? E o Mário queria que eu ficasse em casa Calma, então explica Aí minha mãe, tá Teve meu irmão Depois ela terminou esse casamento E aí ela foi E deixou o meu irmão com a minha avó Ah, sim E foi trabalhar Ah, sim Tipo, isso foi uma decisão que ela tomou É Pra conseguir a independência De qualquer forma, gente A gente precisa trabalhar, né? Mesmo que você tenha filho Mas aquele filho Você não pode ficar presa Por causa daquele filho Sem deixar de trabalhar, não Sempre tem o jeito Ou você deixa com sua mãe, né? Só que com muitas coisas na vida Você tem que abrir mão de muitas coisas Tem que abrir Eu abri muito, né? Mão da minha... Muita coisa da minha vida Pra conseguir a minha independência financeira Quer dizer, você passa por um sofrimento Mas depois vale a pena, né? Foi isso Aí ela deixou meu irmão com a minha avó Na época Foi para os Estados Unidos Trabalhar E aí ela conheceu o meu pai Mas aí ela já trabalhava Meu pai ainda falou pra ela Parar de trabalhar Pra ficar cuidando de mim É, mas eu não aceitei E ela não aceitou Então aí ela foi Contratou uma babá Eu ficava com a babá E ela continuava trabalhando Porque ela já tinha condições Pronto E levou meu irmão pra morar Com eles lá E levei Levei ele pra lá Foi assim Mas ela teve que abdicar De ficar com o filho Pra trabalhar E ele também, coitadinho, né? Teve que sofrer por isso Porque a Virgínia já não precisou Também teve que ficar em casa com o babá Porque eu não abri mão de trabalhar Porque eu nunca gostei de depender De marido Pra nada Então eu queria ter A minha independência financeira Então, pá Tinha babá pra cuidar dela E quer dizer Ele tem que ser assim mesmo Mas depois do fim Depois que você voltava a trabalhar Ela voltava pra casa Já com meu irmão Meu irmão não tem visto Ah não, o William tinha que sair fora Tinha que sair pra fora Ele teve que passar por isso Eu tinha que passar Porque é um sofrimento Tanto pro filho Como pra mãe Pior ainda Mas pra conquistar A independência financeira Tem que ter um sacrifício De algum lado A não ser que você já nasce rico E tal Mas pra você correr atrás Você tem que sacrificar De alguma coisa Depois ela levou meu irmão Pra os Estados Unidos Meu irmão agora é cidadão americano Cidadão americano Meu irmão fez a vida dele lá Conquistou a independência dele Também lá Enfim, foi bom Foi uma coisa Que a gente sofreu Mas que valeu a pena E é isso Então uma dica Que você dá pra No caso deles Eu não sei O que é que eles estão querendo Tipo assim Se é pra sair pra outro país Ou se é Ou se é pra Sair pra trabalhar fora E deixar a criança com alguém Eu não sei Como ser uma mulher independente Mesmo depois da maternidade Eu acho que é Saber o que você quer Ter foco E ter coragem Pra fazer o que você quer E ter coragem E fazer Desde que deixe seu filho bem Você não precisa ter culpa Ah, eu deixei Não Você deixa ele bem Pra você ir trabalhar Pra você dar um futuro melhor pra ele Exatamente E aí Aí vocês me perguntam Não, eu deixei Puxei minha mãe Porque ela sempre falou Na minha cabeça Ó, você nunca vai depender De homem não, tá Duas coisas que você não faz Depender de homem Casar com homem velho Falei mesmo Toda vez Ela fala Você não depende de homem Nem caso eu come muito mais velho Que você Três anos no máximo Que o homem tem que ser mais velho Que você Minha mãe falou seis Eu falei três Minha mãe, nossa Era um trauma na minha vida Isso aí De homem mais velho Nunca dependa de homem pra nada Vai correr atrás do seu Conquista Aí tipo Quando a gente Quando precisava de alguma coisa Eu comprar alguma coisa Pra sair Pra uma festinha Comprar Tipo Uma Uma roupinha e tal Ela saía A gente saía no sábado Ela falava Tá vendo A gente só tá saindo Porque é dinheiro meu Porque se fosse depender do seu pai Talvez a gente não tava indo não É Então é dinheiro meu Do meu trabalho Por isso que eu tô conseguindo te dar as coisas Senão não tava conseguindo não Falava mesmo Falava Colocava isso na minha cabeça Toda hora Todo sempre Todo sempre Todo sempre Então Sempre tive isso na minha cabeça Mas é verdade Você tem que dar Primeiro você tem que dar exemplo Pros seus filhos, né Tem que dar o exemplo E falar E cobrar Falar É assim É assim É assim É assado Você tem que ensinar pra ele Vai encaminhar ele Você tem que ensinar o certo e errado Quer dizer Você não tem que ir nada Ninguém tem que ir nada Mas é do jeito que a gente Não Pai é pra criar Pai e mãe é pra educar o filho É Educar o filho Ensinar pra ele o caminho certo O errado ele vai aprender Você não precisa ensinar não O errado ele já vai encontrar pelo mundo Você tem que ensinar é o certo E aí ele vai escolher Claro que você vai encaminhar o seu filho Pro caminho certo Porque pai nenhum Quer que o filho saia batendo nas pedras E como o pai já bateu em pedra pela vida E tu não quer que o filho passa Ele mostra o caminho certo Bom do filho é seguir Toro o pau O conselho e os exemplos dos pais É isso E é bom mesmo, tá? Porque eu sempre quebrei a cara Quando eu não segui Pois é Mas enfim Quando eu falava com ela Mas eu já falei com meu pai também Falava Pai, ele queria me blindar de tudo Por medo Falava Pai, eu preciso aprender E eu vou aprender errando Eu sou o tipo de pessoa Que eu preciso errar pra aprender Mas depois também eu não erro de novo É uma vez só e acabou Virginia OFC Um beijo Amor, obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim Margaria, como você sentiu Quando a Virginia anunciou o que ser mãe? Anunciou o que ser mãe? Pra você? Uai, primeiro que foi numa trollagem Eu tava achando que era brincadeira De repente eu tenho lido a verdade Eu fiquei muito surpresa Mas pra mim tudo bem Ela já tinha 20, né? 21 21 E já tava num relacionamento certo Não, eu ganhei a Maria Alice com 21, não foi? Foi 22 22 22 Ganhei a Maria Alice com 22 Eu acreditei com 21 É Uai, gente Qualquer mãe fica surpresa, né? Mas assim Até mesmo quando o filho é casado A filha é casada Que chega Tô grávida A gente fica surpresa e muito feliz também E graças a Deus Ela, mas o Zé Felipe Tava num relacionamento muito bacana Muito bom Assim, tudo que eu vi Que ia dar certo e tudo Então eu fiquei feliz Surpresa e feliz Próxima pergunta Meu marido não demonstra preocupação Ou que se importa comigo Já conversei com ele Mas não mudou Nada Paula Daniela Um beijo, Paula Obrigada pela sua pergunta O marido dela não demonstra preocupação com ela? Nem se importa O que? Com a presença dela? Não importa Não demonstra carinho por ela Você já passou por isso também Eu já passei por isso O que você fez? Olha Cagava Cagava também Sentia lá no fundo É, não É o tal negócio, né? Você quer Tem que ver O que que tá acontecendo Né? Tentar procurar saber O que que tá acontecendo Que ele tá assim e tal Né? E ver o que que você pode fazer Pra melhorar isso Não sei te dizer não Eu não gosto de falar Às vezes O jeito como você está tratando ele Está deixando ele um pouco É... Distante Distante, entendeu? Você também tem que olhar pra você Não é só apontar o erro dos outros Às vezes alguma coisa você tá fazendo Às vezes, tá? Pode ser que o cara seja uma merda também Não tá fazendo bosta Olha pra você Pra ver Se às vezes você fala grosso com ele Às vezes você quer mandar muito nele Às vezes... Isso Entendeu? Ah, eu faço tudo pra ele Mas ele continua assim Aí... Aí você tem que... Mas tem que ver se ele era assim Ou se ele virou isso Porque talvez dentro da personalidade dele É Dá uma ser muita coisa É muito branquinha Se você quiser continuar o seu casamento Tente uma terapia de casal Se for muito cara a terapia de casal Tente Tenta conversar com ele Vocês dois resolvem O que que tá acontecendo Por que que você tá me tratando assim? Fala, você abre ele fazendo Eu tô chateada com isso É, por quê? O que que eu... Alguma coisa que eu tô fazendo O que que tá errado em mim O que que tá errado em você Procura conversar com ele Porque o diálogo é o melhor caminho Tá? Procura acertar isso aí Ela falou que já conversou Ele não muda Às vezes é o jeito dele Meu pai era assim com a minha mãe É E era o jeito dele É, o Mário era assim, gente Eu vivi 24 anos O meu pai eu fui começar a conversar com ele Dar carinho, amor e afeto E atenção com 19 anos Quer dizer, quando eu era criança Eu não sei Então, por exemplo O Mário era assim Ele já era assim quando eu conheci, né? Então, assim Não é que ele mudou comigo Ele já era assim Era uma pessoa mais difícil de conversar Mas a gente tinha um relacionamento muito bom Ele me valorizava muito como mulher Como mãe Então, com isso Eu nunca larguei o meu casamento Por causa disso Porque não era motivo Você aprendeu a lidar Aprendi a lidar com isso E vivi feliz É Próxima pergunta É da Rupe Thalissa Um beijo Ela perguntou assim Tua mãe sabe beijar na boca ainda? Ai, não sei Eu acho que Não sei não Eu acho que eu desaprendi já Tem tantos anos Tantos anos Que eu não beijo na boca Que eu não sei não Eu vou ter Sabe quando você vai dar o primeiro beijo na boca? Acho que isso vai acontecer comigo Se acontecer Aqui é frio da barriga Vou a gente pensar Porque Eu acho que eu não sei beijar na boca mais não João Miguel mandou um beijo João Miguel Ele mandou assim Sua mãe aceitava seus namoros? Aceitei Todos Minha mãe aceitava Meu pai não É Meu pai depois Se eu tive maior de 18 Foi muito difícil aceitar o primeiro Foi muito difícil Mas depois Eu namorei quatro vezes É Agora o quarto com o Zé Felipe Quatro com o Zé Felipe Porque eu Você teve três namorados Três namorados Então o mais difícil foi o primeiro Gente, o primeiro Meu pai demorou um ano pra aceitar Quando ele aceitou Eu terminei com um mês É E pra convencer seu pai pra aceitar Que foi difícil Demais Só que eu penso assim É Eu pensei É melhor eu aceitar Do que ela ir namorar escondido com ele Em outro lugar Então eu trouxe pra dentro de casa Até que nós Eu levei ele Nós levamos ele em uma viagem pra praia Você lembra? Seu pai não queria de jeito nenhum Eu falei Amor Meu pai Não, meu pai comandou Não, mas eu tinha que falar Eu já tinha falado com ele Que a gente tinha que achar um jeito De trazer o menino pra nós Ah tá Pra gente conhecer ele Aí ele foi e falou Então vamos levar ele pra pra praia Aí a gente vai conviver lá uns 10, 15 dias com ele Gente, eu passei mal Porque eu tava tipo A gente tava na rua Indo pegar dinheiro no banco Ele virou e falou assim Chama o fulano pra ir pra viagem com a gente Eu fiz assim Quê? Mentira Não consegui acreditar Mas ele fez isso Isso, mas é melhor assim É melhor você trazer pra perto de você Pra você conhecer E os dois ficarem namorando Nas suas vistas Do que escondido Neurivânia mandou Um beijo Neurivânia Obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim Como foi a Virgínia beijar a primeira vez? E sua mãe descobriu O que fez e falou? Primeira vez que eu descobri Que ela deu um beijo na boca Foi no negócio lá da escola Quando acho que tinha cadeia Mãe Eu te contei Pois é que eu descobri Que você me deu um beijo na boca Não, eu te contei Então você me descobri Eu te contei Você me contou Eu tinha beijado o menino Aí eu fui contar pra minha mãe Falei assim Gente, eu vou contar pra minha mãe Minha amiga e tal Começou um escândalo Por causa de um beijo Um escândalo Você tinha o que? Uns 13 anos? Eu tinha 12 12 anos, menina? Uai, eu fiz eu ter um beijo na boca Fui contar pra minha mãe Ah, minha mãe é minha amiga Gente Você nunca mais Vou contar pro seu pai Eu vou contar pro seu pai Eu vou deixar ele mais Vou contar pro seu pai agora Não, mãe, por favor Pelo amor de Deus Eu não posso nunca mais Eu acredito Que você fez isso Eu acredito Nossa, começou a gritar comigo Véi Virou um trauma Como é que foi isso? Como é que foi? Aí ela foi Não, é porque tinha cadeia Festa junina Prendia O menino E o negócio Não, foi numa baladinha Lá na festa junina Foi Mas pra mim foi um choque Foi um choque Quando eu soube Do primeiro beijo dela O resto não fala mais nada não Não, aí ela nunca mais soube Também Porque ela nunca Nada Nunca soube mais nada Não, nunca quis Tipo, nada Perder a vida de idade Nada Não Tá doido Perder a vida de idade A gente tem a liberdade de falar sobre tudo Agora, sobre relacionamentos Esquece Vou contar É Quando ela saiu pra fora Né Porque ela tava namorando e tal O que que eu fiz? Eu marquei a minha ginecologista Uma consulta pra mim E pra ela junto Pra ir na ginecologista Chegar Aí entrei primeiro na minha consulta Falei com a doutora Eu só vim aqui pra conversar com a senhora Pra senhora conversar com a minha filha Ela tá lá esperando que ela vai ter uma consulta com a senhora Eu queria que a senhora falasse sobre os métodos anticoncepcional com ela Conversasse com ela sobre essas coisas Porque eu não tenho coragem de falar Então eu vou sair E ela vai entrar pra consulta dela Eu quero que a senhora examina ela e tudo E dá tudo Ensina pra ela tudo, por favor Aí eu saí da minha consulta Ela entrou pra falar com a ginecologista Eu nunca tive coragem de ter esse tipo de conversa Nunca, nunca tivemos Então por isso que esse papo calcinha tá bem É, ela fez isso pela minha Mas é, ué, claro Você tem que orientar a sua filha Se você não consegue Você tem que arrumar uma pessoa de confiança pra orientar certo Próxima pergunta é da Juliana Ela mandou Próxima e última pergunta, tá, gente? Ela mandou assim Vi, você sempre tiveram uma condição boa Ou você adquiriu com o seu sucesso? Gente, nós sempre tivemos uma condição boa Na verdade, eu também Eu com a minha mãe Sempre, minha mãe Não, eu também Meus pais, meu pai também Meu pai sempre teve condição boa Nunca não faltou nada, tá? Sempre, meu pai teve carro Sempre, assim Dentro de uma condição, assim Boa Nunca faltou nada Não era rico, sabe? Mas tinha casa boa Tinha carro Viajava E tinha 12 filhos E tinha 11 filhos, no caso, né? Tinha 11 filhos A gente estudava Tinha tudo material escolar, tudo direitinho Era assim Nunca faltou nada disso Nunca faltou nada em casa E aí eu saí Eu saí pra ganhar dinheiro Pra eu ter a minha independência financeira Meu pai, ele me dava estudo se eu quisesse Mas ele não tinha condições, por exemplo De me dar uma casa De me dar um carro Então eu tinha que sair pra conseguir conquistar Conquistou? E conquistei, graças a Deus Aí meu pai conquistaram e pronto Também nunca me faltou nada Sempre também tivemos de tudo Só que dentro da realidade Exato Dentro da nossa realidade Por exemplo Tinha como Eu queria fazer unha toda semana Nem fazer essas viagens extravagantes A gente ia pra praia A gente alugava uma casinha simples Levava lanche pra praia É, levava Era nisso Pra praia Mas ia Todo ano De carro Ah, ia pra um debi Alguma coisa Na época Eu mesma fazia meu cabelo Eu mesma fazia minha maquiagem Não tinha essa de fazer maquiagem Eu fui começar a fazer maquiagem fora Quando parte o dia me empagar Minha mãe nunca pagou Um era de 15, 15 dias Quando eu já tava adolescente É Mas nunca faltou nada Nada Em casa nunca faltou A gente sempre morou bem Sempre teve carro Eu sempre trabalhei O Mário também Ela Eu sempre saía Saía Tinha roupa nova Isso Mas dentro da nossa realidade Então foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Deixa muito o like E rega as dedos no like Se inscreve no canal A gente tá rumo a 12 milhões Então vai Se inscreve Compartilha com todo mundo Ativa o sininho Sabe o vídeo todos os outros dias 7 horas da noite Segue no Insta Tá aqui ensino pra vocês E comenta aqui Se inscreve no canal Esse ano de 2023 Tá bom? Beijo Até o próximo vídeo Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau